Eduardo Marinho nasceu no Espírito Santo, mas é na verdade um cidadão de todos os lugares. Ele não foge das perguntas, se propõe a tratar dos mais diversos temas, a partir da sua longa vivência no que posso chamar de mundo real. Não se agrada com a alcunha de filósofo da rua, claramente se afasta dos rótulos. Conversamos longamente com Eduardo Marinho no campus da Uefes. Confira. É difícil achar um momento crucial em mim. Foram coisas que foram acontecendo. A angústia vem desde pequeno, não me lembro quando começou. E não começou também como angústia, começou como uma percepção incômoda. Eu estava sempre sendo servido por empregados nos clubes e eu questionava por que essas pessoas são empregadas. Por que tem tanto empregado? Por que tem essa pobreza? Mas isso era uma questão incômoda para a minha classe. Então eu ficava calado e achava que eu tinha alguma coisa errada, porque ninguém questionava. Mas eu fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Quando chegou aos 15 anos eu estava procurando o que fazer, a família já estava me cobrando o que fazer. Eu tinha acabado de pedir demissão do Banco do Brasil, entrei para o Banco do Brasil, pedi demissão 10 meses depois. Porque me diziam que meu futuro estava ali. E eu olhava para os mais velhos e falava, eu não quero esse futuro para mim. Então eu pedi demissão, começou a cobrança. E agora? O que você vai fazer? Desperdiçou uma oportunidade de ouro, podia estar lá de vida inteira. Para mim era um terror ficar lá a vida inteira. Eu fiquei procurando o que fazer e entrei para o Exército. Eu estava procurando me enquadrar. Fiz um concurso para a preparatória de cadetes para seguir carreira militar. Entrei, olhei, não gostei do que eu vi e saí. E aí me puseram num cursinho barato. Fazer vestibular. Aí que eu comecei a ver o pessoal que tinha saído do ensino, vindo do ensino público. E eu comecei a perceber que eles eram sacaneados, eles não sabiam nada. Nada. Eu estudei em escolas que estudavam com profundidade. E acabei entrando na faculdade, inclusive por conta da família, porque eu não via nenhum curso para fazer. Eu fui por eliminação. Peguei todos os currículos e fui eliminando. Não quero mais ver física, não quero mais ver biologia, não quero mais ver química, não quero mais ver matemática. E aí sobrou dois cursos, arte e direito. A arte para a minha família era um terror. Não era sério. Aí eu entrei para direito. Na verdade eu entrei no meio acadêmico, eu não queria ser advogado. No meio acadêmico eu vi as discussões sobre a sociedade e tal. Com três meses eu percebi que era tudo teoria. Que daqui a pouco aqueles caras iam ser os doutores e iam estar enquadrados. E ali eu já estava com a intuição forte de que aquela vida não tinha sentido para mim. Só que eu não queria maltratar a família de novo. E quando eu saí do exército foi uma comoção danada. Agora, se você pode localizar um momento mesmo, foi nesse período acadêmico. Porque depois de um sonho onde eu ia morrer e acordei decepcionado por não ter morrido, que pelo menos ia ter alguma coisa nova. E aí, depois disso eu percebi que eu estava preferindo morrer do que ter aquela vida. Que não me parecia fazer nenhum sentido. Enquanto os mais velhos diziam que sim, tinha sentido. É porque eu era novo, que eu não fosse impulsivo, que eu continuasse, terminasse, seguisse. E eu olhava para aquilo e sentia que não, não era. Mas os mais velhos que eu amava estavam dizendo que sim, que era por ali, que eu era inexperiente, que eu não sabia. Daí eu encontrei um velhinho no saguão, eu conto sempre essa história. Encontrei um velhinho no saguão do meu prédio, que era milionário, morava na mansão. Ele vinha para o saguão do meu prédio com a enfermeira, porque ele era viúvo, solitário, morava sozinho naquela mansão enorme. Vinha para o saguão do meu prédio, porque ali ele via a gente, conversava, as pessoas conheciam ele, que ele era conhecido, saiu no jornal e tudo mais. Como milionário, um empresário bem sucedido, de importação e exportação lá no Espírito Santo. E ele me falou que, sem eu pedir nem nada, no dia que eu passei ali, saindo, e ele estava sozinho, ele falou, menino, senta aqui. E começou a falar o que eu precisava ouvir. Eu fiz tudo o que disseram para eu fazer. E eu estava ouvindo o que eu devia fazer. E a sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. E eu corri atrás dessa mentira a vida inteira. E ele estava relatando, com a vivência dele, o que eu estava intuindo. As pessoas me veem como um milionário, bem sucedido, um empresário de sucesso, vitorioso, e eu, portanto, me sinto um fracassado. Passei a vida inteira sem pensar na morte. Mas eu envelheci. Estou com quase 90 anos. Estou tomando um monte de remédio. Só posso sair de casa com a enfermeira. Então eu estou sentindo que a porta da morte está aqui na minha frente. Quando eu senti, claro, que a minha vida está acabando, eu olhei para a minha vida, ela tinha perdido completamente o sentido. Vério, esse foi o... Eu saí do lado dele e fui direto para a secretaria da universidade e pedi desligamento. Eu não quero mais ser doutor. Procurar um sentido para a vida. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia o que eu não ia fazer. Mas eu já tinha vejado de carona. Desde que eu saí do exército, eu saí com couro duro, né? Sobrevivência, guerra na selva, manobra. Então, férias, feriado. Eu pegava a estrada de carona, dormia no acostamento. Convivia com os hippies na época, né? É 80, 79, 80. Comecei a ver que existia maneiras de ser que eram serenas. Eu encontrava pessoas que tinham serenidade. E vivendo na rua e viajando de carona. Aí, como eu estava vendo a minha vida muito angustiante, eu resolvi pegar a estrada e experimentar o que era não ter nada. E também eu tinha vários outros parâmetros. Por exemplo, a minha classe, todo mundo tinha uma preocupação enorme em manter o padrão ou subir de padrão. E tinha um pavor de descer de padrão. Só que nas minhas viagens eu convivia com as pessoas mais pobres. Eles não tinham nada e estavam felizes. Eram pessoas mais espontâneas, mais solidárias. Era uma relação melhor. Eu via que tinha ignorância. Mas eu sentia alguma coisa no ar que eu não sabia o que era. Eu falei, eu quero ser igual. Eu quero não ter nada. Eu quero saber como é que a gente se sente não tendo nada. Quando eu falei isso com a família, a família não admitiu. Isso é uma vergonha, uma degeneração. Me acusaram de um monte de coisa. Eu só queria fazer a experiência de não ter nada. Só que meu pai e minha mãe, eu nunca vi de discutir. Meu pai e minha mãe, eu sempre falei, eles de eles. Não tinha diferença. Eles estavam sempre de acordo. Sempre. Nunca vi nem discordar, quanto mais discutir. Então eles colocaram para mim, você não pode fazer isso. E eu disse, eu não estou pedindo. Eu estou avisando. Se você fizer isso, você não é mais da família. Eu tomei um baque. Porque essa frase não veio sozinha. Se você adoecer, vai para a saúde pública. Se você for preso, não me procure para nada. Não tem mais nada aqui para você. Se você pegar a sua mochila e sair dessa porta, você esquece que teve família. E veio bem claro na minha cabeça. Eu demorei um tempão para tomar essa decisão. Agora eu tenho a obrigação moral de assumir as consequências. E foi isso que eu falei com meu pai. Eu não esperava ter essa consequência, um rompimento tão completo. Mas se isso acontecer, eu tenho que assumir. Eu acho que ele contava com a minha covardia. Mas eu estava apavorado com a vida sem sentido. O nego falou, ah, você foi muito corajoso. Não, eu estava com medo. Medo de chegar na idade daquele coroa daquele jeito ali. Inclusive foi isso que eu pensei na hora. Antes não falei para ele. Mas eu pensei comigo, isso não vai acontecer comigo. Eu morro antes, mas não chego na idade desse cara dessa maneira. Vou procurar um sentido para a vida. Ou eu vou achar um sentido, ou eu vou morrer procurando. Não tem outra hipótese. Uma filha minha com 14 anos falou, acho que eu tenho o direito de conhecer os seus pais, meus avós. E aí eu falei, tá. Ela foi. E eles já tinham percebido que não tinha retorno. Aquilo era a expectativa de me pressionar a voltar atrás. Mas aí eu já tinha passado por todas as situações de miséria que eu podia ter passado, antes de ter filho. Depois com os filhos eu tive que aprender artesanato, fiz pão, sapato, fiz um monte de coisa. Brinquinho, pulseira, colar. E sempre interessado na vida, nas histórias. Comecei a ouvir histórias de puteiro, sabe? Como ouvindo vidas, vendo coisas. Ficou muito interessante a vida. Sumiu a angústia. O nego fala hoje, ah, você largou a sua zona de conforto. Ficar naquela zona foi a mais desconfortável que eu vivi, velho. Porque as pessoas só pensam em conforto externo. O desconforto era interno, é. Eu fui percebendo que as necessidades que a gente tem não são as materiais as principais. São as imateriais. É a satisfação em estar vivo. A sensação de estar integrado na coletividade. A troca de afeto. Essa é a função pra mim. E ali eu vi o pessoal mais afetivo, mais solidário. De repente, na época dos mendigos, ainda passei dois anos no meio da mendicância. De repente eu me vi no meio das pessoas que tinham aquele aspecto destruído, sem dente, com cicatriz, mal trapilho. E percebi uma humanidade que eu não conhecia. Muito mais solidária, muito mais humana, muito mais espontânea. Um se sacrifica pelo outro, todo mundo junto. Falei, porra, o melhor pessoal que eu já conheci está aqui. E aí comecei a olhar para o Estado, para a sociedade de outra maneira. Porque esse pessoal tinha o direito constitucional de acessar os meus conhecimentos. E foi proibido pelo Estado. Tiveram seus direitos roubados, simplesmente roubados, para se sentirem inferiores. Aí eu comecei a entender a sociedade de outra maneira. E comecei a achar constrangedor ter mais do que se precisa diante de tanta miséria. E a gente é adestrado para achar que a opulência é motivo de orgulho. É porque a gente não é muito primitivo. Porque é uma sociedade um pouco mais desenvolvida. Se ela pudesse ser chamada de humana, você ter desperdício, você ter sobras, seria constrangedor numa sociedade onde tem carências. É motivo de vergonha, humanamente falando. Mas socialmente falando, a nossa cultura primitiva, estimulada por publicitários e marqueteiros, a gente acredita que nosso valor está refletido na nossa propriedade, nos nossos cargos, nos nossos salários. Isso é um primarismo. Quando eu vejo uma pessoa se sentindo superior por conta dessas coisas, eu acho que sim, eu fico até com pena. É como se fosse uma criança espiritual. Não está percebendo a realidade. Está convencido por uma sociedade mentirosa de que ele é melhor do que os empregados dele. Aí a decepção vem quando ele perde os empregados. Quando o grande empresário perde a empresa, vai à falência, ele não tem dinheiro para pagar nenhum empregado doméstico, ele se mata. Ele não sabe fazer nada. Cadê a força que ele tinha? Enquanto que eu vejo na parte de baixo, as pessoas perdem tudo que tem várias vezes na vida e nunca se desesperam. Nunca se matam. Às vezes superam. É a rapaziada mais capaz de superar a dificuldade. Eu acho que é a rapaziada que tem o potencial de realmente construir uma sociedade mais humana. Eu não me sinto falando nada de mais. Desde os 19 anos que eu falava a mesma coisa, a sociedade é mentirosa, é uma falcatrua, os valores são impostos, os comportamentos são induzidos. Desde 19 anos. Até 8 anos atrás eu fazia isso, botava no meu trabalho, porque a partir de um certo ponto eu comecei a ter necessidade de botar no meu trabalho o que eu estava vendo, o que eu estava pensando, o que eu estava concluindo. E aí eu encontrava indiferença, descrédito, suspeita, deboche, repulsa, hostilidade, porque cabeludo, hippie, andando de mesa em mesa interrompendo conversa, quer dar uma olhadinha, quer dar uma olhadinha, quer dar uma olhadinha. De vez em quando aparecia alguém que olhava o meu trabalho, nossa cara, reflexão, pá. Aí eu percebi que eu estava garimpando, estava passando pelas pessoas superficiais que me repeliam e de vez em quando eu encontrava uma exceção à regra, uma pedra rara. E aí esses compravam e assim eu fui vivendo, vivendo até que um dia eu estava expondo na rua, chegou um casal com a câmera, que eram estudantes de jornalismo, fazendo um trabalho de conclusão de curso. Eles tinham entrevistado trabalhadores de rua, tinham até concluído o filme, mas eles foram comemorar em Santa Tereza e me viram expondo e falando com as pessoas, como eu sempre falo, porque eu tenho que estar falando do meu trabalho. Meu trabalho chama a reflexão. Eles viram, falaram entre si e vieram para mim e falaram, a gente pode fazer entrevista, a gente fez um filme e tal, a gente está vendo você falar um monte de coisa interessante, a gente pode fazer entrevista? Eu falei, pode, não sabia nem o que era, nunca tinha sido entrevistado. No dia seguinte, quando eu cheguei, eles já estavam lá. E eu cheguei de bicicleta, tirei a camisa, comecei a colar os desenhos na parede e eles chegaram já perguntando com aquela câmera enorme e fizeram a primeira entrevista. Para mim não foi nada. Um mês depois, o câmera, a lei da Rocinha, ligou para mim para me dar os parabéns. Olha, parabéns, seu vídeo está bombando. Eu tenho algum engano, eu não tenho vídeo. Eu nem sabia de internet, velho. Depois chegou esse cara que fez O Filósofo da Rua, porque é um cara que agora está fazendo carreira de cineasta, que estava procurando uma maneira de se promover. Foi o mesmo cara que acabou fazendo o filme, observar, absorver documentário. Muitos anos depois. Aí de oito anos para cá, eu comecei a ser conhecido, visto na rua, o negro me reconhece. Oh, você que é Eduardo! E me olha como se eu fosse alguma coisa grande. Eu estava acostumado com o olhar de desprezo. Foram 30 anos de desprezo, velho. E diante do olhar de desprezo, da repulsa, da cara feia, eu dizia, os caras, essas pessoas não me conhecem. Não sabem quem eu sou. Estou me julgando pela forma, é natural que seja assim. A minha forma não está de acordo com os padrões sociais. Só que isso é sinceridade. Se eu estivesse muito bem arrumado, as mesmas pessoas eu me sorri. Esse sorriso para mim é falso e não me interessa. Eu prefiro a cara de desprezo porque ela é sincera. E quando uma pessoa sorri para mim nesse estado, o sorriso é sincero, não é interesseiro. Me incomoda porque agora estão me vendo maior do que eu sou. Antes me via o menor. E aí eu tenho que ter o cuidado de perceber que eu tenho o meu tamanho, que eu não sou do tamanho que as pessoas estão vendo. Do mesmo jeito de antes. Só que com o sinal trocado. Sacou? Eu sou a mesma merda de sempre, velho. Não sou maior do que ninguém. Eu só estou olhando. Eu tive pontos de vista distintos que me deram condição de ver a sociedade dessa maneira. Mas eu acho que eu estou vendo o óbvio e falando o óbvio. O que eu vejo na cara das pessoas quando eu falo assim para uma plateia, o que eu vejo nos olhares é reconhecimento do que já sabem. Sabem, mas não acreditam. Aí eu estou falando o que é óbvio. A religião, velho, é a codificação do incodificável, né? A explicação do inexplicável. Eu acho que o ser humano não aceita a sua incapacidade de compreensão, então ele inventa verdades para suprir essa carência. Isso é arrogância, é falta de humildade. A gente é insignificante. O planeta é insignificante dentro do universo. Como é que eu vou estar em contato direto com o ser supremo do universo? Aí acontece essa coisa ridícula. Você supõe que o ser supremo do universo está em contato com você, que toma conta do que você faz dentro do banheiro, te manda um carro de presente ou um câncer de castigo. Está aí à disposição da humanidade, desbilhotando a vida de cada um. Isso é o amesquinhamento da divindade. Eu prefiro a ignorância, velho. Eu me abraço com a ignorância para não cair no ridículo. Eu não permito que a minha razão se meta onde ela não tem alcance. Porque, para mim, a religião chegou a um ponto de ser controle de grupo. Olha os evangélicos aí, ascendendo no poder social, tomando conta, se comportando totalmente em oposição ao cristianismo. O protestantismo apareceu exatamente para legitimar o lucro. E aí Deus premia você com riqueza material. Você vive com riqueza material, você tem que viver se defendendo. Você não confia em ninguém, você se cerca de falsidade, de interesse. Você não tem mais espontaneidade na vida. Você tem que ficar preocupado. É um mundo cheio de miséria, velho. Se você tem mais do que você precisa, você está em risco. Para começo de conversa, você está em risco. Em segundo lugar, você não tem mais sinceridade para você, porque todo mundo fica simpático, todo mundo fica legal, todo mundo está a seu serviço, todo mundo é leal, honesto, de boa vontade. E é um mundo falso. A gente não precisa disso tudo. Se patrimônio fosse o sentido da vida, quem tivesse patrimônio não morria. No entanto, morre e o patrimônio fica tudo aí. Às vezes, divide a família que briga pelo patrimônio. A gente não precisa disso tudo, velho. E a vida é muito rápida, ela acaba. Para que grandes patrimônios? Se você vai constituir igual o velhinho, passou a vida inteira constituindo o patrimônio, aumentando o patrimônio. Quando chegou no fim da vida, olhou para trás, não tinha sentido. Ele só queria afeto. E afeto ele nem pensou nisso. A gente passa por um adestramento social pela educação, pela cultura, pela publicidade. De que felicidade é consumir. E é mentira. Você ter valor é ter patrimônio. É mentira. É porque a sociedade ainda não chegou no patamar de humana. É uma sociedade patrimonial, é uma sociedade empresarial, é uma sociedade onde o lucro e o patrimônio valem mais do que a vida. Isso é evidente. E essa ideia é incutida na gente todo dia. Todo dia. Começa nas crianças, velho. Você mete uma criança na escola, pronto, ela vai ser enquadrada. Não pode ter alegria enquanto aprende. Por quê? Adulto não pode ter alegria enquanto trabalha. Você vai deixar para viver nas horas vagas. A maior parte dos postos de trabalho... É exato. Você vai viver nas horas vagas, velho. Vai esperar 11 meses para viver um mês. E quando chegar no fim do mês, você está deprimido, porque você não gosta do que você faz. Daí eu falei isso com meus filhos. Não escolhe um trabalho que te dê dinheiro que você não goste. Não vale a pena você fazer o que você não gosta por dinheiro. Porque com o tempo você adoece. Vai precisar do dinheiro para se tratar. A gente não precisa de muita coisa. A gente precisa de satisfação em viver. Então escolhe um trabalho que você adora. Você adora passear com o cachorro. É tudo o que você quer? Vai passear com o cachorro, cara. Não se preocupa, porque seguro que você tem é que vai morrer. Eu me senti um recepcionista. Recebendo pessoas que ficavam sob a minha guarda até que eles pudessem se sustentar. Simplesmente assim. Como ia ser isso, eu não sei. O principal para mim era dar uma boa alimentação, porque eu tenho medo da saúde pública. E era a saúde que eu tinha. Não é nem a saúde. É o sistema de medicina que eu tenho acesso. Então era só orgânico. Comida cara. Às vezes eu entregava a casa, velho. Porque se eu pagasse aluguel e conta, eu não tinha dinheiro para comprar a comida que eu dava para eles. E eu ia para a rua, ia dormir no papelão, ia viajar de carona. E para eles era aventura, eles gostavam. Exatamente para manter uma boa alimentação, para eles não adoecerem. E eu achava que a educação se faz mais por exemplo do que por palavra. Eu vejo muito os pais falando, antes eu não te falei, eu não te falei. Cara, a palavra é um código que é difícil assimilar. A criança vive um tempão sem saber falar. Ela fica olhando. A leitura dela é mais intuitiva, é mais sensorial. Não é racional. A palavra é um código racional. Ela demora a chegar no patamar de entendimento racional. Você vê que a adolescência é uma idade problemática, entre aspas. Por quê? Porque a pessoa tem a intuição da criança e está recebendo a pressão do enquadramento para ser adulto. E ela instintivamente recusa esse enquadramento. E aí vão dizer que ela está errada, que ela precisa se enquadrar, que o mundo é assim, que não tem jeito. Aqueles velhos argumentos. A maioria se enquadra. E você percebe nitidamente que entristece. E os que não se enquadram são marginalizados. O que acontece é que hoje, nesse momento, os marginalizados estão formando grupos. Tem um número muito grande que não se enquadra. São exceções ainda. Mas na minha época eram exceções raríssimas. Agora eu vejo exceção em tudo que é parte. Nas periferias, tem grupos já contestando a sociedade. Eu quero fazer arte para a minha galera. Eu não quero ir fazer arte lá fora. Eu não quero ir para a mídia. Eu quero exercer o que eu sou aqui mesmo. Porque nas favelas, finalmente está se percebendo que o Estado é inimigo da população. Todo o serviço público destinado à periferia, à base da pirâmide social, todo ele é desrespeitoso. Todo. A saúde, a burocracia, a polícia, então, parece que tem ódio de pobre. Só trata pobre com desprezo. E, no entanto, o pobre é a base da sociedade. Eu gostaria que os pobres um dia não saíssem de casa para ver o que ia funcionar. Para perceber a importância que eles têm. Eles são o fundamento da sociedade. E eu acho que a sabotagem do ensino, da informação, das condições de vida é exatamente para impedir as pessoas de tomarem consciência da sua importância social. para elas continuarem acreditando, porque a mídia tem um trabalho profundo de psicologia inconsciente, seguiria acreditando que não valem nada, que são inferiores, que são incapazes, que são incompetentes, quando, na verdade, eles são a base de tudo, velho. Descarrega a sociedade nas costas. A gente está vestido por causa dos pobres. A gente come, porque o pobre planta e colhe. A gente entra numa casa porque foi posto um tijolo em cima do outro. Tudo quem faz é pobre, velho. Encontrei muita coisa, né, velho? É muita gente. Encontrei muita gente que viveu isso e depois voltou para a sua classe. A gente não se desvincula da sociedade, né? A gente muda a maneira de estar vinculado a ela. Foi isso que eu fiz. Eu quero estar vinculado, quer dizer, eu sei que eu não posso me desvincular, mas eu quero estar da maneira que eu escolher e não da maneira que eu fui programado. Porque a maneira que eu fui programado, pelo que eu vi, é angustiante demais. Você abre mão da sua individualidade, você abre mão do seu prazer, você abre mão de si para poder satisfazer o mundo. Nós estamos numa sociedade de mau caráter que, para te considerar, exige que você tenha mau caráter, que você seja conivente, que você seja um agente da perversidade social, que você ignore todo o sofrimento dessa maioria, toda a injustiça. Você tem que ignorar. Se você tem um pingo de consciência, um pingo de sentimento, você vai se maltratar para ser respeitado. Mas aí é que entra a razão enquadrada. A razão te convence que é isso mesmo. Porque sempre foi assim, você tem que fazer. Se você não fizer, você vai perder seu patamar, você vai ter problema, você tem que garantir. E olha as crianças que você tem que criar, olha o patamar, e você viola a sua consciência, você mastraca seus sentimentos, achando que é inevitável. Por isso que as pessoas correm pro antidepressivo, que é o entorpecente de consciência e sentimentos. Então você seguir uma razão que está aprisionada em valores falsos, criados por uma galera que é contratada para fazer a cabeça da população. Psicólogos do inconsciente, publicitários, jornalistas, antropólogos, sociólogos, tudo contratado, colocado na mídia, constituindo laboratórios de pensamento que planejam a mentalidade a ser implantada, os valores, a visão de mundo, a própria realidade, eles distorcem. E a mídia vai dentro da casa de todo mundo e coloca. Há pouco tempo atrás eu soube que o Estado estava dando o conversor de televisão digital na cesta básica. É generosidade isso? O Estado não garante os direitos constitucionais, não garante boa alimentação, não garante moradia, não garante porra nenhuma, mas dá o conversor de televisão digital. Isso é controle mental, é evidente que é controle mental. precisa ter uma televisão na casa daquele miserável para que ele continue se sentindo incompetente. O cara não tem chão na casa dele, mas ele tem uma televisão ali funcionando. Isso é uma necessidade do sistema social. A televisão, é o que eu sempre digo, velho, quando você liga a televisão, você acabou de abrir a porta para o inimigo. Ele vai lá dentro da sua cabeça para construir a sua visão de mundo, construir os seus desejos, seus objetivos de vida, suas opiniões, seu comportamento, seus valores. Isso aqui é tudo implantado, tudo artificial, tudo falso. Se a gente pensar no imediato, com essa corja que se aboletou no aparato público, parece que já está piorando, mas acho que a coisa é pendular. A coisa vai... Mas o pêndulo vai caminhando, velho. Não está parado, não tem nada parado, está tudo em mutação permanente. A gente nasce num processo de mutação. Eu acredito que essa sociedade está entrando em agonia, em colapso. Ela vai colapsar. Isso vai trazer muito sofrimento. A impressão é de que está piorando. Mas a coisa não é simples assim. Eu acho que estão brotando embriões de consciência nas periferias que nunca havia antes. Há pouco tempo atrás eu entrei em Acari e o cara quando me viu falou, porra, ainda bem que tu chegou, cara, só tem gente alienada aqui porque a rapaziada do centro cultural, do comitê cultural estava tudo fora. Ele estava sozinho ali com a galera da favela. Todo mundo estava lá dentro, lendo, vendo vídeo. Era um centro cultural. E quando ele falou isso, eu falei, velho, tempos atrás, nas favelas, não tinha ninguém reclamando de alienação. Agora, em toda favela que eu vou, tem. As favelas não tinham órgãos de informação. Agora tem. A Maré tem cinco, seis jornais da Maré. A TV Tagarela, da Rocinha, tem o Raiz de Movimento do Alemão, gente que já está vendo a sociedade de outra maneira, que ainda são, dentro da favela, vistos como os loucos. Os caras meio malucos. Só que a favela não tem esse poder de discriminação que a classe média tem. Eles são malucos, mas a gente brinca com eles. Não é motivo para ter raiva deles. E aí as crianças estão vendo esses caras, admirando esses caras, tendo uma alternativa de referência, que antes era só o tráfico. O tráfico atraía não por ser tráfico, mas porque o traficante portava todos os símbolos que a televisão botava no subconsciente de que é necessário ter para ter valor social. O cara tinha roupa de marca, o boné de marca, cordão de ouro, e ainda encarava a polícia. Na favela, a polícia é inimiga, chega esculachando com todo mundo. Bala passa de parede a parede, como se as paredes fossem de manteiga. Tem dia de morro lombrado, ninguém dorme na cama, todo mundo dorme no chão. Quem está em área de tiroteio só dorme no chão, velho. Eu vi foto de criança sem o tampo da cabeça. Estava na cama, passou uma bala de fuzil e levou o tampo da cabeça da criança. Liga e manda a foto para mim e fala, divulga aí, você que tem visibilidade. Eu não vou divulgar uma coisa dessa, velho. Eu divulgo a situação. Mas eu acho que essa parada de choque não é útil, porque desperta também muito ódio. velho, eu tenho vaselino, os rótulos não me pegam, entendeu? Pode rotular a necessidade das pessoas. Eu não vejo rotulado por nada. Agora é natural que me rotulem. A sociedade do rótulo, né? Então é natural. Eu não posso fazer nada e não pode me incomodar também. Eu sei que eu estou seguindo minha consciência e eu acho que minha intuição me diz que se eu sigo minha consciência eu estou bem com a espiritualidade. Eu estou bem comigo mesmo. Eu estou em paz interna. Mesmo com todos os incômodos que eu tenho, eu não tenho incômodo comigo e com o meu comportamento. Eu não me sinto dominado. Eu me sinto inserido, mas da minha maneira. E eu comecei a botar o que eu vejo no meu trabalho não foi para esclarecer ninguém. Foi para desengasgar. Eu não tinha intenção de fazer a cabeça de ninguém, de abrir a cabeça de ninguém, de conscientizar ninguém. Eu tenho minha consciência para tratar. É a minha consciência que eu tenho acesso. Eu não tenho acesso à sua. A sua é você que tem acesso. Então a gente pode trocar ideia. Quando a pessoa me procura, a gente troca ideia. Ela vai pegar a ideia e vai fazer o que ela quiser, o que ela puder. Eu estou dizendo o que eu estou vendo e o que eu acho é que eu vejo o óbvio. Tanto que geralmente o que eu vejo na cara das pessoas é reconhecimento do que ela já sabe. Lá no fundo ela sabe, só que ela não acredita. Porque a indução é muito forte, o massacre imediático é muito forte. O poder cultural já está dominado, empresariado, esvaziado de conteúdo. A arte e a cultura são elementos potencialmente subversivos. Então o sistema social domina e transforma em produto de consumo. Superficialidade é a necessidade de manutenção dessa estrutura social. As coisas foram rolando muito intuitivamente. Quando eu cansei de pedir comida, eu comecei a fazer brinquedo por sericolar e aprender com os hippies. O meu primeiro alicate eu achei no lixo. eu limei com pedra de amolar. Ele era um jacaré, eu arredondei e comecei a torcer a arame, fazer umas coisas horríveis, mas fui trabalhando. Na gravidez da primeira criança. Quando a gente descobriu a gravidez foi Itabuna. A gente fez um teste de farmácia. A gente estava viajando de carona, não tinha casa. E quando deu positivo, a gente saiu pulando pela rua comemorando. Não tinha casa, não tinha plano de saúde, não fizemos pré-natal, nada, velho. A gente saiu comemorando. Pode dizer, irresponsabilidade é irresponsabilidade. Eu fui completamente irresponsável. Se eu fosse responsável, eu tinha me enquadrado. Então eu dou graças a Deus, dou graças à minha irresponsabilidade. Porque eu estava exposto ao risco. Só que liberdade é risco. Segurança é prisão. Não é à toa que segurança máxima é o nome da pior cadeia que existe. Se você quer segurança social, plano de saúde, casa boa, escola particular para os seus filhos, você vai ter que aceitar correntes, velho. Você vai ter que viver prisioneiro. aí vem as regalias, aí a sociedade te considera. Agora, se você se recusa a colaborar, é pau, é peia, é chicote. E é natural que seja assim. Para mim, está barato. Eu odiaria ser um privilegiado se eu tivesse perdido a minha vida indo para um trabalho que eu detesto, convivendo com pessoas que eu não me identifico. Eu gosto de estar solto, preciso estar solto. Acho que todo mundo precisaria estar solto. mas o medo implantado pela cultura social, pela mídia, pela escola, o modelo de ensino que ninguém questiona, ele não é humanista, ele é empresarista. Ele prepara competidores para o mercado de trabalho e não seres humanos para integrar uma sociedade harmônica. Aliás, qual é a escola que fala em harmonia social? Não tem. Você tem que vencer na vida. É o inferno, velho. Quando eu percebi que uma vitória gera várias derrotas, eu falei, a alegria da vitória não vale a pena. Eu não quero que minha alegria seja calcada em tristezas alheias. Então eu parei, não quero competir, eu quero viver. E é isso que eu estou fazendo. Não estou querendo vencer. No final, você morre, velho. Vencendo ou perdendo, você morre. E quando você morre, que você olha para trás, na hora que você vai morrer, você olha para a sua vida, a maioria das pessoas vêem o vazio. Todos os valores perderam o sentido, porque eram todos formais. eram todos superficiais. Eram todos superficiais. O conteúdo ficou esquecido em segundo plano. No adestramento social, a gente é convencido que o sentimento é uma fraqueza, uma fragilidade. Esconde o sentimento. Isso é bem... tem seu motivo, né? O sentimento, ele não é tão adestrável quanto a razão. Então você desvaloriza o sentimento e prioriza a razão. O que eu fiz foi inverter isso aos 19 anos. Quem vai me comandar é o sentimento. A razão vai assessorar o sentimento para colocar em prática o que o sentimento decidiu. Mas eu vou fazer o que eu sinto. Porque a razão foi condicionada. A razão pode ser aprisionada. E ela é aprisionada. Desde que a criança entra na escola que ela tem que dividir. A hora de estudar, seriedade. Brincadeira na hora do recreio. Que é um punhadinho de tempo. A maior parte do tempo você tem que estar no sacrifício. Então você já vai sendo adestrado. E entra no ensino médio. E entra na universidade. Ali já tem os patamares. Na academia, não devia ter nem o nome de curso superior. Devia ser curso de responsabilidade social. Devia ter um pórtico dizendo você está entrando você está entrando numa escola de ensino superior que é vedado aos seus irmãos que tem direito. Portanto, está adquirindo uma responsabilidade social muito grande. E a sua função é levar esse conhecimento para quem tem o direito e não tem acesso. A pessoa sai se sentindo superior a quem não tem o curso superior. A quem não tem a universidade. É uma ilusão. Mas é estratégico. É uma forma de impedir o saber de alcançar a sabedoria. Porque aqui na escola você arruma o saber. Mas a sabedoria você arruma na vivência. então as periferias têm muito mais sabedoria por necessidade de sobrevivência. Porque eles vivem apinhados e tem que se harmonizar. As classes mais privilegiadas elas têm o seu lugar de viver. O vizinho está distante. Dá para você falar tudo bem? Bom dia. E não tem nenhum contato. Na favela não. Na periferia não. É um dividindo com o outro. As dificuldades são muito parecidas. Ali se desenvolve a solidariedade não como uma virtude mas como uma ferramenta de sobrevivência. É um ajudando o outro. Então se desenvolve a humanidade muito mais nas periferias do que no centro onde as pessoas se hierarquizam e ficam disputando patamares um com o outro. É um inferno, velho. Não é à toa que você toma tanto antidepressivo. Agora você vê o empresário bem sucedido um vitorioso tomando antidepressivo. Não é uma contradição? Tem uma vida deprimente ele não é um vitorioso? Ele não é um bem sucedido? Não é um ricão? Por que ele vive angustiado? Não é ao preço. Pois é, velho. É porque é mentira. Não é esse o objetivo da vida. Eu peguei carona de Pernambuco até a Bahia muitos anos atrás. Eu era um moleque. Eu peguei a carona com um cara mais velho do que eu com 35 anos e tal. E a gente foi conversando. Como eu era um desconhecido isso acontece muito. Eu era um desconhecido que pegou carona que veio do nada e que daqui a pouco vai sumir. Então as pessoas se sentem à vontade para dizer coisas que elas não dizem para ninguém. E o cara viu que eu tinha uma capacidade reflexiva tinha como dialogar. E ele falou cara, eu sou um fotógrafo bem sucedido. Eu ganho muito dinheiro. Eu sou o cara que ganha mais dinheiro na minha família, velho. Todo mundo me admira. Mas eu sinto um vazio. Eu sinto uma angústia. Eu falei claro, velho. Porque esse não é o objetivo da vida. Dá esse vazio mesmo. Você conseguiu o que a sociedade recomenda. mas não o que você precisa como ser humano. Várias vezes eu passei por empresários que diziam exatamente a mesma coisa. Por que eu sinto esse vazio? É porque você está violando sua consciência. Porque você está exercendo perversidade. Você está explorando os injustiçados sociais. Se eu pago um salário de merda para um cara trabalhar para mim eu estou sendo conivente com a justiça social. Estou sendo cúmplice. Eu estou me aproveitando da injustiça social. Porque ele tinha o direito de ascender socialmente. Ele tinha o direito de acessar as escolas todas até a universidade. É direito constitucional. Mas o Estado não cumpre a sua constituição com a massa mais pobre. Então o Estado para mim é uma organização criminosa, velho. Que faz os mais capazes, os mais fortes se sentirem os mais fracos e mais incapazes. E convence, ilude os que dispõem de grana e privilégio de que eles são fortes. E não são. Eles são dependentes. Precisam dos de baixo. Seis os de baixo eles não são nada, velho. Seria bom. Eu escuto às vezes em favela ou em periferia porque a sociedade estimula o confronto e a revolta. Vai ser o caos quando a favela for para o centro, quando a periferia for para o centro, quando o morro descer para asfalto. Eu peço atenção para perceber que todo dia escuro ainda o morro começa a descer para asfalto e a periferia lota os transportes públicos para chegar no centro. E é exatamente isso que faz a sociedade funcionar. No dia que o morro não descer para asfalto e a periferia não for para o centro, para tudo. Para tudo. Seria uma experiência muito boa porque aí apareceria quem é que é importante, quem é que vale mais, que são exatamente os que são convencidos de que valem menos. Pela forma e não pelo conteúdo. o melhor da humanidade está nas periferias e eu acho que essa sociedade está colapsando e vai morrer. Está em agonia já. Só que isso é uma coisa de gerações. Não é uma coisa para uma vida. Outra ilusão criada é você mudar o mundo. Ninguém precisa mudar o mundo porque o mundo é mutação permanente desde que ele apareceu. A gente participa dessa mutação e tem pouco tempo. O mundo tem bilhões de anos. Quanto tempo tem uma vida? de umas dezenas de anos. Você vai participar. A diferença é como você participa. Enquadrado ou não. Da forma programada ou não. O que eu queria era participar da forma que eu escolhesse, não da forma que eu fui condicionado, que me foi cobrada. E como eu não quis, eu fui banido. E participo assim, dessa maneira. E me sinto bem participando assim. Mesmo correndo todos os riscos, mesmo tendo passado um monte de coisa que eu passei. Às vezes eu escuto que eu queria viver assim, que nem você. Eu sei que não. Não queria, não. Ninguém gosta de acordar com butinada de polícia, ser abordado com agressividade o tempo todo. De ser olhado com estranheza, com hostilidade, com repulsa, com medo. Isso ainda acontece com a coisa? Agora não, porque estou cheio de cabelo branco, né? Até a polícia já não bate mais. Com o tempo, né? A coisa foi diminuindo. Mas aquilo tudo eram lições, eu precisava passar por aquilo tudo. De desenrolar com o delegado. Aí que eu fui entender por que era necessário que a família cortasse relações comigo. Porque eu tinha que desenrolar diretamente com o sistema de segurança, com o sistema de saúde, com o trato público. Era coisa do meu aprendizado. Porque se eu pudesse passar a mão no telefone pedir socorro, eu não teria passado por um monte de coisa, eu não teria aprendido um monte de coisa. Aí com o tempo que eu fui percebendo a necessidade. A vida foi se mostrando um esquema. Quando eu olho para trás agora, eu entrei no exército e ganhei couro duro porque depois eu fui andar no sertão e eu conheci a minha capacidade física para suportar a sede, para dormir em qualquer lugar, para me defender de cobra, para perceber as condições, para não ter medo. Eu já conhecia a capacidade corporal. Quanto tempo aguento sem beber água, quanto tempo aguento sem comer, quais os recursos que eu posso usar. Isso aí o exército me preparou. Assim também eu fui preparado para falar porque eu tive que manguear. Nas épocas que eu não podia expor em banca, porque a guarda municipal tomava, eu botava no painel e saía de noite, de mesa em mesa, de bar em bar. Isso me deu facilidade de falar porque você trata com 300 mesas e você escuta qualquer coisa e você tem que tratar com todo tipo de recepção. Desde o medo até a hostilidade franca, isso aí para mim é merda, vocês são um bando de vagabundo. Quando eu falava vocês não é comigo, eu estou sozinho. Até a idolatria é mais ingênua. Ah, você é livre. Ninguém é livre. A gente tem graus de liberdade, mas eu acho que liberdade, no sentido pleno da palavra, é você existir sem necessidade nenhuma. Enquanto você tiver alguma necessidade, você está preso a essa necessidade. então não existe a liberdade para nós. Existem algumas liberdades porque a sociedade é feita para acorrentar a gente. Padrões falsos, valores falsos, realidades falsas, muito medo, muita ameaça. Sabia o medo, velho? Na verdade, quando eu disse que eu era corajoso, na verdade, eu fui movido pelo medo. Medo de chegar no fim da vida, olhar para trás e viver uma vida sem sentido. Eu, como sou artista plástico, comparo a vida com um quadro. Desde que você nasce, você pincela o quadro e vai pincelando enquanto você está vivo. Você só assina o quadro na hora que você morre. Então, quando eu for assinar o meu quadro, eu quero olhar para o quadro e falar, porra, gostei desse quadro. Eu não aceito não gostar. Nada, velho. Deu para tu? Deu para tu? Deu para tu?